O que eu queria, vou te dar um bar que leve Mas eu te falei, se eu tô com a visibilidade E eu tô com o meu coração, hoje eu te amo demais Se eu tô com a visibilidade, ele não pode me acompanhar E eu tô com o meu coração ROconomia E eu te amo quem, e eu se fico O seu verdadeiro amor Adeus, nós sim, abençoados e união de intimações Só Deus poderá dizer, nós sim, amém Adeus, nós sim, abençoados e união de intimações Só Deus poderá dizer, nós sim, abençoados e união de intimações Música 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 o 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